Olá a todos, vamos falar sobre a disciplina componente segurança ambiental, aula 2 conceitos de segurança ambiental. Conceitos básicos. Nesta aula vamos conhecer alguns conceitos básicos em segurança ambiental. Esses conceitos são fundamentais para entender as implicações da segurança e a importância da prevenção. Conceito de acidente. Em uma definição mais ampla e genérica podemos dizer que acidente é um evento indesejável e inesperado que produz desconforto, danos, ferimentos, perdas humanas e ou materiais. Os acidentes podem ser classificados em diversos tipos. Como exemplo, acidente de trabalho ou simplesmente acidente. É ocorrência imprevista ou indesejável relacionada com a atividade do trabalho, que causa lesão pessoal ou ainda risco próximo ou remoto desta lesão. Acidente ser lesão. É o acidente que não causa lesão no trabalhador. Acidente de trajeto. É o acidente sofrido pelo trabalhador no trajeto entre sua residência e seu trabalho ou vice-versa. Acidente pessoal. É o acidente que ocorre independente de existir acidentado. Acidente inicial. É o acidente pessoal que é a causa inicial de um ou mais acidentes. Incidente. Quase acidente. É um acontecimento não desejável que em circunstâncias ligeiramente diferentes poderia resultar em lesões da pessoa, danos à propriedade, perda no processo ou danos ao meio ambiente. Condição insegura e ato inseguro. Vejamos também o conceito de condição insegura e de ato inseguro, que são as causas primárias de muitos acidentes. Saber identificá-los e evitá-los é muito importante, para proteger a integridade dos trabalhadores e demais funcionários. Condições inseguras são Atos inseguros. São ações praticadas por trabalhadores que são de protetores, devido à falta de treinamento, de atenção ou descuido. Os mais comuns são Atos imprudentes, inutilização de EPI, equipamento de proteção individual, desmontagem ou desativação de protetores de máquinas, máquinas sem proteção, recusa de uso de equipamento individual de proteção, operação de máquinas e equipamentos sem habilitação e sem treino, operação de máquinas em velocidade excessiva, etc. Muitos produtos utilizados diariamente nas indústrias e na agricultura, podem trazer problemas de saúde para quem os manipula. Veja alguns problemas mais comuns. Produtos irritantes e ou corrosivos. Provocam alterações na pele ou mucosas, cimento, ácido, bases, etc. Produtos sensibilizantes. Produzem alergias. Níquel, cromo, fibras sintéticas. Produtos asfixiantes. Impedem o organismo de obter ou usar o oxigênio do ar atmosférico. Monóxido de carbonos e cianetos. Produtos narcóticos. Produzem consciência. Clorofórmio, etéreos, álcools, acetonas. Produtos neurotóxicos. Produzem alterações no sistema nervoso. Anilina, chumbo, mercúleo, benzeno, solventes em geral. Produtos carcinogênicos. Produzem tumores malignos. Câncer, amianto, benzeno, cadmio, cromo. Produtos mutagênicos. Produzem problemas hereditários. Éteres de glicol, chumbo, benzeno. Produtos teratogênicos. Produzem malformações no feto, substâncias radioativas. Os acidentes de trabalho não são ocasionados apenas por falhas humanas, como distração ou imperícia, ou por falha mecânica, como defeitos em manutenção das máquinas. Eles também podem ocorrer em decorrência de problemas de saúde do trabalhador. Imagine um operador de máquinas ou motorista de caminhão sendo acometido de um mal súbito em decorrência de uma doença. Por esses motivos, a norma regulamentadora 07 definiu a necessidade de elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO, onde ficam estabelecidos os médicos periódicos que cada trabalhador deve se submeter, conforme sua atividade e os riscos a que se expõem. NR são normas regulamentadoras definidas pelo Ministério do Trabalho em conjunto com empregados e empregadores, fornecendo orientações sobre procedimentos obrigatórios relacionados à segurança e à medicina do trabalho. Resumo, nesta aula a gente não só conheceu as definições de conceitos básicos de segurança, como conceito de acidente e de incidente, como também conhecemos a classificação dos efeitos nocivos que muitas substâncias causam ao organismo. Aprendemos a importância do trabalhador ter uma boa saúde, pois este item ajuda a evitar acidentes. EPIs, Equipamento de Proteção Individual. É todo o dispositivo de uso individual destinado a proteger a saúde e integridade física do trabalhador. O uso de equipamento de proteção individual é regido pela Norma Regulamentar 06, NR06, que dispõe que a empresa é obrigatória a fornecer gratuitamente aos empregados os equipamentos de proteção individual de acordo com a função exercida. Todos os equipamentos devem estar em perfeito estado de conservação e funcionamento. São considerados equipamentos de proteção individual, sapato e calçado de segurança, óculos, luvas, cintos de segurança, máscaras respiratórias, protetores auriculares, etc. Equipamentos de Proteção Coletiva, EPC. São medidas gerais a serem tomadas por uma empresa para proteger os trabalhadores da exposição a um agente salubre ou perigoso. Desta forma, deve-se entender não só como equipamentos, mas como método e tecnologia. Como exemplo, podemos citar isolamento acústico de fontes de ruído, ventilação dos locais de trabalho, proteção de partes móveis de máquinas e equipamentos, sinalização de segurança, cabine de segurança biológica, cabine para manipulação de radiações, extintores de incêndios, dentre outros. Profissionais da área de segurança. A segurança do trabalhador é um assunto sério. Por esse motivo, é constantemente analisado. Existem profissionais dedicados somente a esse assunto, buscando garantir a integridade física do trabalhador. São eles. O engenheiro de segurança planeja o ambiente de trabalho, garantindo que os equipamentos ou as condições de trabalho não prejudiquem o trabalhador em sua função ou em sua vida futura. O técnico de segurança executa as ações planejadas pelos engenheiros e verifica se estão sendo adotadas pelos trabalhadores e demais responsáveis. Os médicos e enfermeiros do trabalho são especializados em diagnosticar e tratar as doenças ou lesões que acometem os trabalhadores nos diversos ramos de atividade. Todos esses profissionais compõem o SESMIT, serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, que você verá com mais detalhes nas outras aulas. Resumo, nessa aula você não apenas aprendeu o que são EPIs e EPCs, como também conheceu a importância e a diferença entre eles. Viu que os profissionais da área de segurança do trabalhador desempenham funções importantes para as atividades laborais e para a integridade física dos trabalhadores. Obrigado.